O protestante não obedece a Bíblia, gente. A gente tem tudo medo. Ah, os crentes vêm com a Bíblia. Veciclo tal, vesiclo tal. Meu amigo, você não obedece nada da Bíblia. Nada. O principal, o essencial, você não respeita nem a palavra de Cristo. Se Jesus disse uma coisa, você lê e faz de conta que não leu. Quem é que obedece a Bíblia? Nós, católicos, obedecemos. Somente nós. Ainda tem essa. Somente nós. Eles obedecem algumas partes da Bíblia. Então, o sacramento foi instituído por Jesus. Foi Jesus quem disse, aí, cada um dos sacramentos. Opa, mas lá na Bíblia não tem a crise, não tem, viu? Opa, mas lá não tem ordenação. Tem. Não tem o são dos enfermos. Tem. O problema é que a gente quer que esteja escrito com as palavras que a gente usa hoje. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Os sacramentos existem para que a salvação de Cristo único, realizada na sua cruz e ressurreição, chegue até você, que está na sua cidade, hoje, nesse ano, no século XXI. Mas para que chegue a você esta graça de Cristo realizada na cruz. Quem foi que inventou isso? Foram os papas. Não. Foi Cristo Jesus. Quem inventou isso foi Jesus. E aqui nós levamos de novo a sério a palavra de Deus. E aí? O que é isso?